Música 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 Eu paro de estudar Luiz, se o meu trabalho amanhã Malu cara, para de estudar, qual futuro vai ter? Cara, eu acho que não tem mais A vontade de rir é grande Me marrar de chorar é mais... Música Música Então rapaziada, o Mateus me desafiou aí Eeee, eu vou na frente E o objetivo deles dois É tentar me passar Rapaziada, inscreve lá no canal Ó aqui, Luz do Durch Filma aqui essa peralque que eu porra Filma o cara aí, o cara Filma, filma, filma Olha Luz do Dirt Aí ele também já conhece Oi, rapaziada, calma aí, eu vou aqui. Eles vão fazer uma disputa, tá ligado? Os médicos tão andando pra caralho. Eu não. Pode juntar João Bedinho, tu não anda nada. Deixa eu ver, pode juntar o Léo, do... Qual o nome do canal dele, que eu não sei. 068. É, pode juntar tu também e teu outro amigo lá, que vocês dois tem no LAPR. Vocês falam pra cada LAPR, olha a minha rupa aí. Minha rupa velha, pode botar aí que não dá dentro. Deixa eu ver outra pessoa, mano. E olha isso aqui, rapaziada. Olha como tá meu freio, ó. Olha isso, olha o freio traseiro. Não. Tá sem partilha e sem partilha da freio. Os caras tá tudo de full. Ele tá usando a camisa do Broken. Minha barriga aqui, ó, é a Green Shack. Eu vou ser do Broken, o Broken é bonito. Ele é legal. Eu tô um pouco preocupado, eu tô pensando qual linha que eu vou ainda, eu tô achando que eu vou me matar pelo Calabresa. Tem algumas linhas aqui, né? Eu vou descer sem viseiro, porque... Eu tô achando que eu vou me matar no Calabresa. Que eu tô sem freio. Quando você quiser, você já pode descer. É melhor... É melhor ir pela linha que vocês vão. Mas olha só, olha só. Eu vou pegar uma linha e você pega outra. Tu vai pegar o Calabresa, cara. Eu não sei onde que eu vou pegar, vai. Libera o rapaz, vai. Eu vou passar um tempo atrás pra ela. Eu vou passar um tempo atrás pra ela. Ai! Ah! 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 Caraca, olha o tiro da minha pastilha! Olha o tiro da minha pastilha! Caralho! Porra, vocês sabem até que ele pegou na Calabresa! O Matheus é o Mônico, sabe o que? Ele pegou o da curvinha Ele pegou as curvas Eu fui no cantão Só que na frente dele Quando eu saí? Vocês foram pela Calabresa, porra! Eu fiquei com medo de ir pro Calabresa, só que Eu tô sem freio Sai! Só que eles foram pelo Calabresa Calabresa corta o caminho das curvas E do pallet Não segura, mano Não segura, mano Eu dei um toque no freio da frente Acho que você já deu uma fechada Agora vai embora Hein, no Calabresa, sabe por que eu não desci? Porque no Calabresa tem aquele penhascozinho Eu tô sem freio, eu ia cair ali, filho Eu bati meu pé de vela umas duas vezes, três vezes em pedra Não, eu bati meu pé de vela Bati na pedra assim, tou! Aí meu pé saiu frilecendo com a aluna sentada Tchau 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 Tchau